Aprovecha-me E não te vai envolver Sei que lo hacemos e tu vas a volver Um perreito em la pared Eu sou um caso que quer resolver Pero não te vai envolver Sei que lo hacemos e tu vas a volver Loana gosta de bailar Loana gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Que bola no pique, Anitta Escuta o batido do nada, ela vira Cansarina Doida pra sentar Doida pra sentar Eu tava na minha sem aparecer do nada Depois que começa não para Vem mãozão 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 Depois que começa Que o senhor tem minha maçã Você pode ser meu café da manhã Que o senhor tem minha maçã Você pode ser Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé O peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Aprende a chave de um jeito eu tomo Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom Diferente que ela faz Do que as outras Vambora, mulher! Vá por, 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 vá por. Sem dor, vá por, vá por, vá por, vá por, vá por. Ei, princesa. Já sei o que foi. Vá por, vá por, vá por, vai rolar. Muito viagem de avião, uma princesa com pressão. Só vá por, vá por, tudo malradão. Ela joga a texto, faz carões, bacalho, com tesão. Vai cantar no meu coração. Muito viagem de avião, uma princesa com pressão. Tá nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Tá nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Vem lembrar do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tacada na boneca, dá, 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 dá Vai tomar sessão de trap, igual toma batada Tá na na na, tá 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 na na na, tá na 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 Tapa de pá, tá na na, tá na na, podem tentar, mas não vão me pegar Derrou nenhum, du 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 du, como eu vou deserrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra te atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I love it, flow You know you're national, you know you're national You'll come right out of my house, you caught a taxi I'll pick here with my women, I'm deciding Se fosse pra fazer um pedido, eu gosto de te memorizar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Ela, ela, ela te fala, isso, ela, tru Isso, ela, tru Ela te fala, isso, ela, tru Nós passamos de época, senta-se no pessoal sem cordão Naqueira de mil, ela te fala, isso, ela, tru Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa E as penas pela manhã, que é o meu coi pra andar E por isso, que eu tô de madeira E toda a minha, tudo que eu vou lá E o nego do dedo, de boa, de canquecendo A vida é o que eu vou lá Para, trava, e tá de água, cabelo, pila Tá, 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 tá Até que ela tava, tá, 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 tá É, 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 é Calma, teixepiram, relaxa no Vem, 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 viranha Vem, 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 vem safada Vem, vem, vem safada Vem, 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 vai fazer a boda Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim, vai cara Então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, vá checa checa Balança o brinco, balança o brinco, estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pega o ritmo Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o venu na pontuação Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do tiktok, dessa bala sai na gloca Ela quer maquinha no short, vai ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do tiktok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai dar uma princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vapo, o vapo do malvadão Ela joga beijo, cascarão, os patis, patisão Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, uma princesa com pressão O vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, cascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma no meu coração É a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tiktok ela fez, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vem com o bundão, vem com o bundão Vambora, município Tá curado, tá curado, tá curado Tá curado, tá curado, tá curado Por que na linha nó não faz? Cheirando a tiu-antiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calma, cê de frente Nó não é dia, cheirando a... Bola, bola, bola Aqui na perna Aqui na perna Aqui na perna Aqui no bãozão rolando Vai Jojo, manda pra ela Esse é os três macetes para tudo e só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou O final muito satisfatório Eu disse... Música Que não é nada Por que area pude centenhotina mano? Foi só falta aquele pique Uh, uh, oh, 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 oh Sabendo isso que você me chcai dentro do teu teu teuB O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão, ela já tá louca Vai te aquecer, entrar em mim Eu nunca vou fazer, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empina esse rabetão, ela já tá louca Para, trava, e até as águas, cabelo Vai descer, vai descer até embaixo, mulher Vai, dá que ela é cavogada, vai, dá que ela é cavogada É, é papo, 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 papo Calma, expira, relaxa, nova De valião, a princesa, a pressão Joga pro papo do malvadão Ela joga, deixa, faz carão De caro de caro de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga, droga, 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 droga De caro de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga, droga, 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 droga Só um vai com calma, meu coração Eu não faço o que as outras, não Mas é por dia de dois, pobre Que ela vai pro chão Abre e fecha, peruca de um jeito bom bom Gosto de fudê com ela, porque ela tem um bom de fudê Gosto de sobremesa pra Netone Pai, não é Tony não Pau, Netone 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Já 25, eu tô sentando pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Pau, senta no pai, Netone 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 E ela faz do que as outras, não Mas é por dia de dois, pobre Que ela vai pro chão Abre e fecha, peruca de um jeito bom bom Gosto de fudê com ela, porque ela tem um bom Pibete Fuda no pai, levo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Su, 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 oi, oi, toma F-F-F-F-F Fiz que no biscoito com a minha mulher toda a hora Hoje se derroca Que profissão fogo Hoje se derroca Que profissão fogo Essa é pra você, nó frio J-P Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Tchau, tchau.